E galera, só pra recapitular, no nosso último vídeo eu tinha falado a seguinte coisa Recentemente eu tô com outros projetos aqui no canal, tô pensando em lançar vídeos de outros jogos Por causa que só Minecraft também cansa, tá? Ok, então vocês já estão ligados que eu tenho essa ideia de pegar e fazer esse próximo vídeo aí de outro jogo, né? Então o jogo da bola da vez é o Mucky Esse jogo aí é o M-U-C-K, parece muito um palavrão em inglês chamado FUK Mas, é, tem essa piada aí do criador do jogo Mas então, é o seguinte, o objetivo era a gente simplesmente sobreviver e construir as peças que faltavam num barco Mas a gente era muito retardado e pensamos somente em sobreviver E vocês vão ver se a gente conseguiu ou se não conseguiu nesse vídeo de hoje E também uma última coisinha Os caras que estão jogando junto comigo é o Henrique e o João Os dois já eram amigos de escola, só que eu fui lá de intrometido e os dois começaram a jogar comigo Então, né, se eu também já vou entre os deles dentro do jogo, então, whatever Começou Fala aí, galera, quem tá pegando falando, sou o Mad Toxic, junto dos meus amigos Jota, não sei É Jota, cara Bom dia, galera, tudo bem, suave O bagulho, o bagulho tá abacalhado aqui E o nosso Isaac Intiano, oito, oito, o que na verdade é de Henrique Bom dia, galera, como é que vocês estão, tudo bem? Agora é de de pegar e fazer esse lance aqui de Jota Bora fazer logo os objetivos Bora Ó, essa vila aqui é uma bomba, hein Eu já vou logo dizendo É isso aí, galera E o objetivo desse vídeo aqui é nada mais é do que bater em todos os villagers e tentar escapar e limitar a culpa em outra pessoa É literalmente isso, tá? Eu vou roubar isso primeiro, peraí Ó, você tá vendo esse barril aqui, ó Pra quem nunca jogou Muck Barril é a única coisa que tu pode roubar dos villagers que você nunca vai... Vem Fala, você que não quer se ficar em puto contigo Aliás, esse vídeo não vai ter Fodeu, deu ruim Deu ruim, rapaziada Olha, o trouxa já ferrou tudo Eu sou meio de ferro, eu sou meio de porrada Ai, minha família Ai, ai, eu vou morrer Eu vou esporrada, eu vou esporrada Eu tô com machada, hein Ô, o bicho da picarreta tá aqui Esse vídeo, galera Mas é pra ser family friends? Não é family friends Ah, então tá bom Não é family friends, eu vou ter que botar isso aqui no começo Será que tu vai ter que pôr pii, pii Tá de boa, tá gravado com a voz de vocês Tá bom, agora a gente... Vamo roubar todo dia aqui Vai ser nóis, mano Cara, eu não vi até agora, véi Porra, eu tô com fome, hein Ah, tem umas maçãs aqui, tu quer? Não, não, já roubei comida Obrigado Agradeço Sei que você é meio vacinal, eu me agradeço Viu, pega a minha que tá inscrito no meu canal Ó, vocês tem que ter amiguinhos pra pegar e ficar roubando cuidão dos outros nesse jogo Por isso que eu faço tudo sozinho A propósito, você se chama monkey Aquele bicho filho da mãe Ai, ai, tô apanhando Ai Caralho, meu amor Deixa eu roubar aqui o olho E se, gente, se esse vídeo bater 75 likes O Henrique, ai Vai passar o Instagram dele pra vocês Ai, não vou não, hein Cê tá zoando? Mano, eu vou morrer, véi E galerinha, propósito Se vocês gostarem desses dois Noiados aí jogando comigo A gente tá pensando em tudo isso, cara First class trouble Boa Esse jogo é muito bom, família É Só não quando o João, ele É cinco vezes, hein Pô, ser seguido Oh, aquele dia foi foda, hein Foi, foi muito Ah, eu gostei Sabe como é que é, né E galerinha, esse aqui não é um tutorial de como jogar, não Esse aqui é só um tutorial de como Se comportar de jogar Por que tu roubou meu dinheiro? Oh, desgrave Vai tomando Caralho Eu acho que não tá com PVP ativo Isso, verdade Vamos ativar o PVP depois Depois Não, aí é PVP mesmo Cada um possui, dois por tudo Aí, ó, dia um, hein Já foi Já foi Sabe o que isso quer dizer, galerinha? Que a gente não é tão ruim Que a gente ainda tá ziu, né A gente não é tão ruim quanto parece, não Mano, eu tô indo procurar outra vila Só que não vale a pena a gente fazer uma base ainda Exato Galerinha O melhor que tu pode pra ir fazer É o quê? Conseguir uma vila Pra de novo bater nos villagers E saquear tudo Não, tá louco Cê tá viajando, boy Cara, o vídeo é meu Deixa eu falar aqui Tá bom, perdão Vou chorar, tá ligado Pega carmote pra nós Nossa, isso é o pior que precisa mesmo Oh, tô com 30 bar aqui, hein Pra que fazer tanto? Não, não fiz Eu roubei dos vírus Caralho Caralho O cara é uma tipo Noia Aí, galera Adivinha, consegui uma jetpack Daqui a pouco vou tá pulando Vou tá indo lá na lua Oh, pior que eu tô pulando mó alto Família Ih, achei outra vila Opa, bora então lá no região Vem, vem pra mim Aí, João, tô trazendo dois golems Porque assim eu não tenho picareta Aí, tu acha que eu tenho, velho É mentira Não, 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 não traz pra cá não Não, não traz pra cá não Senão é capaz da gente bater nos villagers Faz isso na verdade Pô, é verdade Vou perder que eu tô pulando mó vila aqui, hein Tá bom, tá bom Também Ô Henrique, tenta achar maluco de picareta aí Que vende picareta Sem bater nele, por favor É, sem bater nele De preferência também Lembra que pra abrir o vida de neppertar aí Cara, eu tinha falado de brincadeira que tinha golem Mas tem golem mesmo Tem dois aqui Três, 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 três Protegendo um baú Ô, vocês me ajudam? Tem... Machado aqui Mano, eu vou deixar tu matar sozinho também É que eu confio no seu potencial Ele vai morrer, velho É muito nóia, velho Não posso pular, mano Os caras tão batendo nas vaquinhas, mano Não, mas tem que matar mesmo Vaca não pode Hashtag contra vaca Contra filé Achei, hein Hashtag contra filé Achei o cara, achei Achou Foda-se Achou, achou Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Nossa, mano Calma aí, a melhor é a da mentina, né? É, tu comprou? Tu comprou? É claro, filho Coisa boa, já vai agilizar Ô, gente, por favor Nossa, os caras tão tretando em mim Ô, ô, tu comprou o quê? Machado ou picareta? Picareta Vai lá ajudar então o coisa Tenta não morrer, né? Ô, galera Vou ter que ir atrás de alguém aqui, por favor Vai, vai no Henrique Henrique tem coisa forte Henrique tem coisa forte Só tem uma picareta, cara Mas tu tem a melhor do jogo, Zé Man, picareta já basta, mano Faz assim, ó Eu vou comprar a minha picareta que é a melhor E daí eu já tô indo aí também ajudar Tá bom Só tem que chegar lá, né? Porque é meio longe É Cara, eu acho que eu devo começar a gravar mais vídeos Acho que tu já sabe onde é que é a minha localização Não, pô, tá tudo certo Esse vídeo aí tá... Vambora Não, eu quero ver depois quando monetizar Ai Ah é, GG, entendeu? GG, cara Vou receber até patrocínio, cara Senão vou nem precisar verificar o controle Hashtag loud Chama pra loud Então esquece Coringa Babi Bradrock Nossa, isso aqui vai dar bad Bad Vai dar copyright, não pode Não vai dar, não Minha voz é muito igual dos caras, tá ligado? Vai dar Caraca, é verdade Verdade, né? Eu sei, pô É só realidade É que pô É muito verdadeiro, né? Nem porque a meia hora atrás eu tava xingando a mãe de *** Mas isso aí, tira Tira do contexto não Ai Por que cê ia tomar porcarita doido, por favor? Oh, eu vou comprar a minha aqui, hein? Comprei, família Ah, que legal Ah, que legal Tá vindo três golem Mano, eu acho que eu confio em vocês É que eu não tenho comida pra ir ajudar Quem é que é isso? 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 Tira doido Tá, e daí, tipo Por que eu tô vendo no mapa que vocês estão vindo até a minha? Eu não tô entendendo Ah, não, a gente ainda tá aqui Eu quero ver o luto aqui contra o do Henrique, tá? Ai, não, Saron Se vocês quiserem, vocês falam Eu não vou ir aí Eu não vou ir aí Ah, mas já morreu Ah, então pronto, pô Então vem pra cá, vem pra cá Vamos pegar os bagulho aqui É melhor os golem de *** Cara, ou algumas vezes caindo todo ragdoll A melhor coisa desse jogo é por causa que tem ragdoll Eu já consigo até comprar minha machada aqui, hein? Eu também, eu também vou comprar machada agora, hein, famílio Ai, eu tô fã da mantine Vai ficar, tá, mano Eu tô Não, a gente vai conseguir aqui pra ti também Ó, eu vou pegar aqui o Dark Oak Eu tenho fã Ó, o Henrique, o Henrique Quando tu conseguir a picareta de... A picareta não, a chave da mantine Tenta a chave com folha azul E daí a gente vende pra conseguir bastante dinheiro Ô, a gente tem uma aqui Aí a gente dá pro... Dá pro... Pro Matheus Isso aí, eu gosto dessa ideia Mano, cê quer que eu dê pra ti cefala, mano? Pode me dar pra por favor Cê quer me dar cefala, tá ligado? Não, eu quero receber Eu não tenho nada pra dar Tu quer receber leitinho, ué? Deu, deu o que é isso pro vídeo aí? Alguém pegou e matou todo mundo dessa vila aqui Ô, mano, cês não tá na minha vila não, né? Ô, não bate não, cês já tão perto, hein? Vai dar merda Não, não vai dar não, deixa eu pra ele bater nisso Não, 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 não arrisca Não tem ninguém aqui na vila que a gente tá, pô Ô, cês tem comida aí, mano, pra me dar um pouco? Ah, comida? Pior que não, eu gasto em tudo Eu tenho uns pernilzinhos aqui, ó, assado Ah, preciso, mano Tem uns pão aqui, tá ligado? Se vocês conseguirem me dar o pão Ah, mano, preciso de qualquer comida, tá ligado? Vê aqui, vê aqui, atrás, atrás Não, vem vocês até a mim, pô Atrás, atrás Pera aí, noi, eu tô comprando bagulho pro quarto Ô, Henrique, isso daí foi muito bom, cara Tô tentando xingar daí tudo Eu quero muito quebrar esse barril Só que o cara tá muito perto Família, eu consegui cinquentão aqui, hein? Vamos quebrar aqui as madeiras Cadê o cara do machado? Aqui, aqui, ô, o cara do machado é esse daí Isso, isso, isso. Mano, eu tô com medo. Eu quero quebrar um bagulho. Isso aqui eu acho que vai ter um villager bem... Não tenta, velho. Não tenta. Vamos comprar os bagulhos primeiro. É, cara. Eu tô com... Falta um pouco pra mim. Falta um pouquinho de dinheiro. Ô, Henrique. Henrique. Quebra essa madeira aí e vende pra esse maluco aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Rapidão. Ó, vende pra esse maluco aqui, ó. Tem por causa de ouro. Ah, já tô... Já vi, já vi. Legal, não vamos quebrar mais nada. Prometo. Ah, bora também já comprar os minérios daí. Não, pra que comprar minérios? A gente já tem o mais forte. É pra eu daí fazer armadura, né? Por favor, galera. Não quer abraçar. Não, mas aí não tem como comprar o Bami. Não, mas aí não tem como comprar o Bami. Esse trouxa, mano. Ah, a gente vai comprar o Bami. Esse é o Bami que é a... O Bami, tu tem que conseguir... Ô, cuidado pra não bater nesse maluco aí. Ai, galera. Caralho. Caralho. Ai, ele bateu. Meu Deus, meu Deus. Mano, mano. Como é que o cara... Ô, galera, deixa... Mano, alguém bateu nos bichos aí, boy. Posso explicar uma coisa rapidão? Ô, pessoal, vocês estão vendo o que aqui em cima? A gente tem o... Como é que eu posso pegar e falar? Essas coisas aqui, ó. Que eu tenho um jetpack e um dumbbell, que é um bagulho pra pegar e conseguir levantar mais peso. Essas três pílulas. Então, cada um de nós vai poder abrir baús assim diferentes e vão conseguir atributos diferentes. Esse meu aí, como... Deixa eu pegar aqui. Que errei? Não, deixa eu... Vocês são muito anóis. Deixa eu roubar aqui a vila também. Continua o raciocínio, velho. Ah, tá, tá, tá. É verdade. Continua, velho. Tá, 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 tá. O raciocínio é o seguinte. Cada um vai conseguir uma coisa diferente e depois a gente vai ter que se habituar à build de cada um. No caso, a minha, galera, tá sendo uma build de... Pobre, tá? O meu tá sendo mais arqueiro. Eu consigo pular um pouquinho mais alto? Minha build tá sendo de espada. Eu sou espada, né? Haha, cacho, cacho. Piada, piada. Mano, vamos fazer nossa base nessa vila aqui mesmo, que tá quebrada? Bora, bora. Ó, eu vou por uma mesa aqui no centro. Ó, eu vou por... O... Cadê? O... 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 Ó, eu vou por... Alguém tem comida aí pra esquentar? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Bota aí pra mim. Onde é que eu tava no meu raciocine mesmo? Ah, não. Aqui, ó, caldeirão, já fiz aqui. Não, não é isso, não. Meu raciocine... Ah, tá, teu raciocine tu parou quando cê tava falando de... Das build, né? Do... Dos power up. Tá bom. O mais inútil de todos é esse dali do Robin Hood, tá ligado? Por causa que... É que eu pego, né, sempre. A gente não tá conseguindo tirar com o arco. Aí, spawn no bicho. Não, cê sai do meu bicho, porra. Se eu tô matando, cê vai embora. Sou a praga. Obrigado. Não, tá bom. Ai! Caraca, mano. Consegui um bastãozão aqui, ó. Um bicho aí! Cuidado! Foca nele. Peguei dinheiro, foda-se. Boss, boss. Tem boss. Batei, já matei. Sai do meu boss. Ah, nem peguei. Deixei ele pegar no meu boss? Eu deixei. Ah, não preciso pegar no teu boss. Ai, ó. Oxe, não tá... Fala assim não, tá ligado. Pô, mãe, é que vem? Comida. Família, eu vou pegar um baú lendário agora, hein. Foda-se. Não, tá lá, vrão. Peguei. Caralho, tá falando muito, velho. Caralho, tá falando, velho. Caralho, tá falando, velho. Nossa, a família ganhou o poder elétrico, velho. He's nuts. He's nuts. Família, agora lança o poder elétrico, hein. Eu tô com fome, eu dei comida, mas eu também tô na larica. Ai, tu dei? Ai. Eu vou por carvão dentro do caldeirão, então. Meu Deus do céu, o que que é isso, velho? Cês viram o... Tu viu o poder? Ah, pegadinho. Trouxa. Trouxa. Meu, os caras são muito... Não, cês não viram esse baú, não. Mano, tem um baú que tem literalmente uma picareta de gold. Caralho. Oi, também tem... Ainda bem que eu tô foda da mantine, né? Vai segurar, tá, meu irmão? Ô, gente, foca em pegar agora ouro e carvão. Só precisa disso agora. Legal, legal, legal. Ó, vamos cada um pra um lado do mapa, já que ficou dia, e a gente pega isso daí. Ok, ok, ok. Eu vou pra baixo. Tem que pegar carvão e ouro. Foca nesses dois. Carvão e ouro. Carvão e ouro. Ó, pera, 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 eu já tenho 13 de ouro, mano. Dá pra pegar e fazer bastante coisa. Tu tem 13 de ouro? Eu tenho 10, mano. 13, 13. Ô, vamos fazer assim, ó. Cada um faz uma fornalha pra não pegar os itens dos outros, tá ligado? Só pra ficar certinho. Ah, pode ser. Pra não confundir. Tá bom, meus lindos? Meus amigues. Não, pera. Amigues. Amigues. Não pode isso, é louco, sai de fora. Tu gosta de amigues? Meus amigues... Tá, louco, a gente vai ser cancelado. Pô, tem que parar de falar isso aí. É, a gente não vai, né? Ou no caso é o Matheus, né? Porque o canal é dele. K, 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 J. Ai, cara. Eu se divirto. Ah, eu vou fazer aqui uma bigorna, tá? Posso? Uh, coisa boa, coisa boa. Isso aí a gente precisa. Legal, legal. Ó, vou fazer um... Ó, fiz uma fornalha pra mim. Essa daqui é a minha. Eu não quero ninguém. Ah, então ninguém vai mexer aqui na minha bigorna. Então vem aí também. Não, mas é pra não pegar os itens dos outros, porra. Agora eu vou fazer a minha. Tá, mas aí tu não pega. Essa daí é tu, entendeu? Essa aqui é a minha. Ó, o Henrique, ele vai pegar e vai por lá da minha. E a do meio é minha. A da mais... A do direita é do coisa. Que ele é direita, né? Poxa, enquanto a gente tá aqui, o cara tá lá luteando, mano. Onde que? Sei lá, velho. Tá nóia, mano? Não, o cara tá conseguindo coisa boa, mano. A gente... Tá bom. Tu pegou a Crimson Dagger? Ah, um dagger. Caralho. Pô, pô. Eu sei que é boa. Aí, tô fazendo mais pão. Pão é vida, tá ligado? Pão é vida, pão é... Ô, mas eu botei um... Ah, tá. Poderia me dar uma comida aí. Ô, botei bastante madeira dentro do baú aí. Dentro da fornalha pra fazer bastante comida. Aí, galera, alguém tá precisando de ouro? Eu tenho 36 aqui. Eu, eu quero, eu quero. Mata todo mundo aqui. Ô, Henrique, bota aqui, ó. Bota desse ladinho aqui, ó. É, bota aqui. Porque daí o meu é o do meio. O meu é o do meio. Por que a minha é a única que tá olhando pro outro lado? É porque bipolaridade, né? Ô, quem que é? Ô, dá ouro aí se eu não ofereço. Dá. Ah, tá, é verdade. Aqui, ó, também temos ouro aí. Não, porra. Não era esse tipo de... Tá bom. Ah, tá, é verdade. Tu quer esse ouro aqui? Tá, bora. Porra, mas daí? Não, 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 não. Vou botar na tua fornalha pra não dar briga. Vem. Por que que ninguém botou na minha, então? Como é que é? Isso aí tá errado, hein? Não entra? Não, não entra. É, eu vou embora. Mata todo mundo. Ô, ô, ô. Ah, foi. Aqui. A furnace, ela... Ah, alguém quer ouro. Barra de ouro, barra de ouro, barra de ouro. Eu quero ouro, eu quero, eu quero barra de ouro, eu quero. Quantas, quantas, quantas? Mas por que que tu não transforma essa bomba em moeda ou noia? Ah, sei lá, toma aqui. Tá bom, então eu quero. Obrigado. Vale transformar em moedinha pra mim. Ah, velho, mano. Uai, eu ofereci o cara no... Pronto. Uai, faz com isso. Eu acho que eu pedi a barra de ouro. Ah, mas só tem cinco, mano. Por que que vocês acham que eu tô pedindo pra vocês conseguirem ouro, mano? Cara, eu já tinha que usar barra de ouro. Isso aí, eu lá, mano. Faz moeda, família. Ô, porque daí vocês abrem os baús, tá ligado? Eu tava tentando cozinha. Dá quantas moedas cada barra? Ah, cara, não sei. Cada barra dá cinco moedas, velho. É pouquinho, é pouquinho, é pouquinho, é pouquinho. Mas se tu, tipo assim, cada ouro te dá cinco ouro. Então não é tão pouco, tá ligado? Se tu pegar bastante ouro em bastante quantidade, gigi. Cada corra que eu reparia, eu tô sem óculos. Nossa, a cara é muito noia, velho. Nossa. Ô, mano. Vocês não querem fazer um barco, um barco não, um chest aí, não, velho? Um baúzinho. É bom, né, mas... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Gente, aqui tem madera aí pra emprestar aí pedra. Morre, desgraça, morre. Ah, morre, porra. Não xinga. É verdade, no xinga é family friendly. Ah, perdona, mas... Tinha uma horda aqui comigo, né? Foi o segundo osso que eu consegui nessa bomba, velho. Tá, família, eu vou focar em conseguir dinheiro aqui. Eu vou pegar esses bagulhos aqui, o rubi, pra nós. Caramba, meu... Caraca, velho, consumi meu carvão. Pô, tô triste agora. Não tem mais... Ó, me dropa aí um carvão, João, por favor. Só um carvão. Um, um. Aina Kleiner. Dunker. Não, não sei inglês, parceiro, nem falo. Não, mentira, eu sei assim, ó. Nice to meet you. I don't speak your language. Yes, man, friend. É que eu peguei e falei hoje pra minha irmã. Eu sou Iparlo Frances. Ele é meu marquinhos, mano. Ele é meu marquinhos. Verdade. Say hello to my Tommy Gun. Say hello to moto. Oh, eu não falo meu celular assim, mano. Aliás, hoje eu era contigo que tinha a Motorola, né, cara? Que eu tava jogando. Como assim? Aquela garota lá que tava utilizando... Era, era assim, era assim. Hello, moto. Hello, Motorola. Só que ela não falava Motorola. Ela falava... Pegar... Hello, mano. Aliás, galera, nada a ver com nada. Vocês sabiam que a palavra onibus, ela é a única palavra? Que nóia, né, velho? O cara do nada mexe isso, velho. Solta, escuta. A palavra biscoito, ela tem quantas letras? Oito. Mas sabia que se tu tirar quatro, eu ainda continuo com oito? Sim. Mano, foda-se. Não, brinques. É sério, mano? Não é, pô? Mano, eu cansei, tá ligado? Tira as quatro primeiras. Tira as quatro primeiras. Aham. Tira. Ô, alguém aí tem... Pedra e madeira pra mim? Normal, eu tô dizendo. Normal, pra mim fazer o baúzinho pra nós ver. Cara, eu tô cheio, tá ligado? Eu tô só fazendo o bug do cara. Vamo lá. Tô ficando. Até agora eu tava, mas deu preguiça de continuar, mano. Muito cansadinho. Tô pegando o minimário do Obama. Cara, ele tá pegando o Obama. Ô, identifica o Obama, mano. Ai, eu sou uma bazuca aqui, um enforcador. O que que ele faz? Caralho, ele pegou uma bazuca. Dá mais dano quando você tá se movendo rápido. Ah, e galera, eu dou mais dano quando eu tô caindo. Só peguei sim. Cara. É sério, eu consegui uma... Asia Angelical. Ah, não. Isso daí não é o que tá mais dano quando tá caindo. Isso daí é pra, tipo... There's more damage when falling. Ah, então é isso aí mesmo. Eu sou minha. Foi mal, perdão. Ô, e o enforcador é... Ah, peguei adrenalina, hein. Ai, o pai tá com 400 doll, hein. Ah, caraca, mano. Pô, me empresta 12. 50% de alguma coisa aqui. Emprestar 12? Doze, doze. Por que tu quer doze? Não, só doze. Eu preciso de doze. Pega aqui. Cadê tu? Oxi. Tá aqui, cadê tu? Tá, 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 tá. Eu só preciso de doze. Dez emprestado, depois eu te devo. São... Quanto tipo de comida que tu tem aí? Cara, eu tenho... Pô, eu tenho uns 10 pães e 6 raw meat aqui. Só que eu tenho mais pão pra falar assim. Tá, então me dá 5 pães aí. Pô, e pão é comunitário, mano. Eu tô dando pra todo mundo. Que papo aí. Caralho, pô. Que pariu, hein. Que papo aí, maluco. Tá dando pra todo mundo, hein. Pô, tô fazendo mais pão, tá? O cara pegou e pagou por uma coisa de graça aqui, ó. Não, mas tu não pediu o bagulho. Só tô te ajudando, entendeu? Tá bom, tá bom. Agora eu vou lá pra abrir um baú de duzentos. Pô, tô juntando. Dira que eu vou pegar logo dois baú de duzentos, véi. Brincadeira, tá muito caro. Vou ter que comprar um disso, hein. Ih, tá ficando de noite, família. Suquim, suquim, suquim. Suquim de Kriga. Chamado também de Pepsi. Dominique? Chamado de Dominique. Caramba. Aquele cara é muito estranho, mano. Nem sei como é que a gente consegue jogar com ele. Galerinha, se pegar no mínimo dez likes, o Dominique vai jogar com a gente da próxima vez sem saber que a gente tá gravando. Cara, é, encontrei aqui uma outra vila, hein. Encontrei outra vila. Uma coisa boa. Pega coisa pro... Pega coisa pro... Pro... Pro Matheus. Caralho, esqueci o nome dele, véi. É, Max. Amizade, né? Não, vai ser Matheus. Irmão, aqui é 3D, tá ligado? Fica difícil de pronunciar... Match Tóxica, né? Tem boss comigo! 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 Família, família boss. Eu tenho um bagulho aqui que aumenta a minha chance de dar crítica. Eu tô com um boss comigo! Tu tá perto aqui. Não, cara, eu já tô indo aí. Ajuda, nóia! Eu já tô indo, porra! Não, eu cheguei essas forno! Você tá falando aí que você tem bagulho, eu não quero saber, não. Ai, eu morri. Não, morreu não. Tá vivo aí. Não, eu tô com muito... Mano, cadê vocês, véi? Eu tô lá na puta que pariu, cara. Não, não xinga o seu f... Ah, mano! Ah, isso aqui é bonito! Mano, o cara tá looteando, véi. Eu não tô looteando, não. Cara, eu tô lá na puta que pariu, cara. Qual é o boss? Qual é o boss? É o Buffy Chef, a gente nunca viu ele. Por isso que ele é tão OP. E o Matt morreu. Não, ele vai morrer. Não vou morrer, não. Sabe por quê? Morreu. Ele quase morreu. Eu tô indo, eu tô indo. Eu vou ver se eu tô no lado. Mano, eu vou tá... Eu vou tá mó longe. Tá em tudo. Morreu. Quase. Tu tá assistindo, João? É óbvio. Vai se cadar, véi. Não sou burro. É de que eu tô pegando... Morreu. Que coisa, enquanto que o cara é... Vai se cadar. Caralho, eu tô batalhando aqui que eu pego o bagulho. Ah, ô, na moral, Henrique, vai lá o seu nóia. Tô indo, caralho. Ai, cara, cê tá looteando pra OAD. Cara, eu tô lá na puta que pariu. Agora ele morreu. Mas eu tô na onde? Ah, se quiser tentar me reviver, assim, né? Não, ele fica ali enchendo os seus bichos, eu vou lá e te revivo. Ah, pode ser, então. Sai do meu... Sai do daí, sai daí. Melhor... Melhor tu ficar desfihando. Sai daí, Noé, tu vai se atacar. Foda-se. Vem, freq. Foda-se. Agora o B1 é meu também. Mano, eu não tenho nada pra bater nele. Tenho nada. Deixa eu trocar meus itens, homem. Oh, não, peguei os teus itens, cara. Não? Então, deve estar no chão. Se tu tivesse mais perto, eu ia ter o que eu queria. Oh, não, não. Não pego meus itens, mas cadê minhas coisas, então, véi? Acho que é mesmo. Eu peguei o... Acho que sim com ferro o teu, cara. Não, tu pegou minha picareta, porque eu não tenho nada aqui. Minha picareta, meu machado, tu pegou. Não, 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 não. Eu não tô com nada teu. Tem certeza, assim. Só abre o inventário relento pra gostar. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui nas coisas. Tá, poxa, meu irmão. Mata esse bônus aqui. Mano, é que eu não posso fazer nada sem meus itens. Achei, achei, achei. Ah, não, não, achei, achei minha picareta, picareta, achei. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá o quê, Noé? Eu nem tenho nada. Aqui estão os teus itens. Vem que eu pego e distraio ele. Ah, tá aí. Tá aí. Ali, 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 ó. Ali aonde? Aqui, 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 aqui. Aqui? Tá, tá. Não, 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 não. Pera, sai daí, Noé. Segue o boss, segue o boss, segue o boss, segue o boss. Segue aonde? Não tá aqui. Aí o chão. Ah, não tá. Ele vem atrás de mim. Tá bom, eu vou pegar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Pega aí que ele tá me vendo. Só conseguiu. Ele tá te vendo, ele tá te vendo, ele tá te vendo. Mano, cadê o nó do Henrique? Aí, ele tá me vendo, ele tá me vendo. Ô, eu vou te dar o teu... Calma. Mano, já sei, já sei. Bota o machado onde não tem grama. Mano, eu não sei desviar desse bomba, cara. Dropa, dropa, dropa. Calma, calma. Dropa, dropa, o Henrique tá dispersando ele. Bo, bo, bo. Comida, comida. Aí eu tenho, calma, eu tenho. Eu tô sem, mas eu vou te dar mais vermelha. Eu vou te dar vermelha, eu vou te dar vermelha. Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu não tenho vermelha. Eu tenho sim, eu tenho sim. Pega aí. Foda puta. Broginga os caras. Tá, vamos tentar, vamos tentar. Vamos conseguir, cara. Cara, aquele cara... Ah, mano. Foda puta. Ele é buffado. Oh, dei muitos ganhos. Era pra ele ter menos vida. Oh, alguém me revive aí, por favor. Calma, calma. Falta 10 segundos. Vou pegar meus itens. Ai, mano. Ele dá esse dano. Nossa, mano. Dei 124. Tem... Peraí, eu vou revivir. Dá coisa ali, eu vou revivir. Tá, vou ficar aqui de... Revivir, revivir. Não peguei os teus itens. Eu não peguei nada. Ok. Peguei os meus itens. Rapidão. Opa, desviei. Boa. Dei 136. Ele tá focando em mim. Focou no quest, tu dá dano. Não, eu tô pegando meus itens. Boa. Ai. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai pra trás. Se rila, se rila. Aí ele vai me dar dano. Deixa eu... Eu tenho que pegar e tá correndo de... Cuidado, cuidado. Cuidado, não se joga no meio do ataque dele, não, zé. Ai, agora... Deixa eu me jogar no meio do ataque dele, zé. Não, mas ele veio pra cima de mim. Tá. 3, 2, 1, vem. Pronto. Cara, eu tô me dando. Ai, eu tô morrendo. Eu tô com 6 de vida. 6, 6. Nossa. Tô fovida, fovida. Tô indo. Ui. Não, não. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. A vida se pulou ali no meio. Nossa. Eu tô me dando fechada. Dei muito dano, dei muito dano. Dei 3 anos de dano. Ô, galerinha. Por favor. Eu terminei. Ai, eu vou morrer. Pera, pera. Cara, tu tá conseguindo tirar algum arco? Como é que eu tô ao contrário? Quando tu tá conseguindo e tu não falou, morri. Não, não morreu. 90 de vida. Ô, John, peraí. Peraí, peraí. Peraí, John. Matei, matei. Morreu. Matei, porra. Uuuuh. Peraí, não... Não, não... Me empurra, não. Não pega os... Não pega minhas coisas, por favor. Eu pedi pra não pegar. Ai, cara. Eu não peguei nada, não. Eu só peguei os... Não, não peguei nada. Eu só peguei os cogumelos. Tá bom. Peguei nada, peguei nada também. Aqui, ó. Pega os teus cogumelos. Pega o resto e pega aqui, ó. Deixa eu tentar pegar aqui as coisas pra organizar o inventário. Ó, dropei. Ô, vai vir mais mob, então já se prepara aí. Fica todo mundo junto, é mais fácil. Alguém aí viu onde é que tá minha picareta? Ah, achei. Não. Ô, alguém vê aí se tá com ouro no inventário, porque eu tinha dois packs de ouro e eu só tô com um, velho. Eu tô com... Ó, vem um mob. Eu também tô com um, porque era um meu aqui. Ah, então deixa. Deve ter des-spawnado. Caraca, mano. Tem um boss aqui. Tá bem. Calma aí, tem. Tenta pegar teus itens. N-n-n-n... Não luta ainda não. Ó, cuidado aqui, tem bicho de fogo. Fogo... Ai, eu tô minhado, eu tô minhado. Filho, alguma coisa dessa merda. Peraí, deixa eu rir lá. Tô rirando aqui. Tá pra pegar esses golems, né? Tô voltando. Caralho! Mano! Tudo morto, tudo morto. Tudo morto. Matei um, matei dois. Matei um também. Pô, quando eu fico com menos vida... Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Família, família? Não vou não, não vou não. Pai virou Matrix. Ô, acabou o meu food aqui, mano. Preciso de comida. Eu também. Ainda bem que eu tenho um negócio que eu recupero vida quando eu pegue e bato. Eu não, eu não tenho isso, infelizmente. Ô, eu tenho, deixa eu ver. Ai. Ô, meu pé desceu. Família, eles estão tudo focados em mim. Se vocês quiserem bater neles... Tá tudo focado em você. Tu não tá vendo a minha cena aqui. Tô ajudando aqui, cara. Eu tô com 19 dívidas. Filho da puta. Matei o... Matei o vermelhinho, matei o vermelhinho. Hã? Tô atrás do azul. A única coisa que eu tenho... Matei o azul, matei o azul. Matei o azul, matei o azul. Conseguiu? Volto o cachorro, só volto o cachorro, só volto o cachorro. O cachorro tá errando na movida que eu tô mexendo no meu inventário aqui. O cachorro tá errando. Tem dois azuis que atrás do mundo. Matei o cachorro, matei. Tá pronto, acabou, acabou. Acabou não. Tem dois... Três punhos. E eu fui na direção. Puta que pariu. Cara, vai, 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 vai. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Tem quatro bichos. Matei um. O outro tá morto. Caralho. Matei mais um aqui. Vai, Henrique. Eu mato o azulzinho aqui, eu mato o golem. Toma. Mas tem que matar todo mundo também. Ô, que bacana. Waterball? Ô, guarde esse Waterball aí, velho. Mano, eu peguei nada aqui. Waterball. Toma, ele tá disponível daqui a 30 segundos. Tá, ô, não pega os entenderem não, cuidado. Ô, esse Waterball aí. Esse Waterball. Ei, eu acho que é pra... Deixa eu ver. É que tu que pegou, né? É pra... Eu acho que... Não sei. É um poderzinho. Ah, eu acho que é um poderzinho. Deixa eu ver. Daqui. Tu tá pegando e jogando... Os caras jogando como se fosse uma bolinha. Um favor. Ô, 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 ô. Matheus, olha a minha tela. Tá vendo aqui, ó? Tá os tuas coisas aqui. Eu tô mais chato. Tá, tá. Ah, tá ali. Valeu, valeu, valeu. Aqui, aqui, aqui. O cara tava explorando as coisas, mano, cê foi lá e me revidiu. Sumiu, irmão! Sumiu! Eu falei pra tu pegar, sumiu! Ai, meu Deus, porra, mano. Tá sumindo as coisas que tu não pegou a tempo. Droga, F. A gente vai ter que pegar tudo de novo. Ah, tá de boa, tá de boa. Caraca, véi. Sumiu o meu dinheiro. Nossa. Mano, melhor vamo voltar pra casa, véi. A gente já tá longe. Sim, vamo voltar pra casa. Ai, então. Ai, o que? É uma challenge. Não, pô. Da última vez que tu botou isso aí, deu merda. Ai! Oh, meu pai, eu não ativei, eu juro. Tem o Big Chunk aqui. Pô, tô pegando o Bama aqui, digo. Cara, cadê vocês? Ah, meu Deus, e tu ativou o bagulho bem na hora que os bichos apareceram de noite. Eu não ativei. Vou arrombar, tá batendo na minha fornalha, véi. Esses chongas aqui. Na verdade, é Chunk. Família, eu preciso de help em nossa casa. Galera, tem um... Tem um... Tem um zumbat aqui, cara. Sei lá como é que eu faço isso. Tem um bicho voador, meu irmão. Ah, não. Esse daí, o que tu faz pra matar ele? Você vai ter que pular e dar-lhe um tapa, entendeu? Cara, o pior é que eu dou mais dano quando eu faço isso, tá ligado? Ah, tem um boss aqui. Além de ter um dragão, tem um boss aqui. Minha sorte é que eu tô dando dano extra quando eu corro. Mas aí tem o Big Chunk lá. Ah, o Big Chunk é aquele maluco que é da pedra, né? Que lança a pedra. Isso. Ah, coisa da burra. Tem um boss em mim. Família, chefe em mim. Tem um chefe em mim. Tipo, o nome dele é chefe, tá ligado? Não é? Chief? Isso. É aquele que a gente matou antes. Ah, mas eu que dei isso daí não é buff, né? Não, esse é o da noite, né? Esse porra, não, na noite. Na noitada. Ah, então esse daí é eu de burro. Então, eu preciso de ajuda. Não sei se vocês entenderam o recado. Ah, é isso. Vocês estão precisando de ajuda? Muim. É que tem... Não se humilhem. 40 bichos atrás de mim. Eu morri. Eu morri não. Tá, tá todo mundo na merdez. Só que eu tô com um... Um... É. Um mo... Um mo... Tá, eu tô com... Um fucking bozo atrás de mim. Peguejou, perdeu o argumento. Verdade. Eu tô correndo pro Henrique, porque eu sei que o Henrique tá fudido, entendeu? Eu só quero saber... Legal, eu tô pegando o ouro aqui pra não... Henrique, me dá um help aqui, Henrique. Eu tô do teu lado, hein? Não dá, não. Tô, cara, eu tô pegando o ouro aqui, né? Ô, galera, eu acho que eu fui de base. Ai, caralho! Eu só acho. Não tem como não, cara. Eu tô... Bom, correndo aqui de uns bichos. Não, fecha eu vou matar ele sozinho aqui. Uhum. Oh, tio. Tu... Sério, tu tá... Tu tá matando... Ô, Henrique, eu juro que eu vou te matar na vida real, moleque, se tu não me ajuda. Cara, aqui tem uns 40 bichos. Ô, cara, tu não vai fazer isso comigo, não. Tem uns 40 bichos, mano. Tem um dragão. Um dragão. Que tá me dando bola elétrica. E o Magic tava apanhando pra um dragão? Eu morri. No ar. Galera, eu acho que a gente foi de base e essa cena vai acabar. Eu não, eu vou matar esse monstro aqui. Que monstro? Vocês estão com um boss aqui. Bom, agora o bicho focou no Henrique, né? Coisa boa. Não, Henrique, tá me dando bocado. O Henrique vai com o meu amor. O Henrique é chug. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Eu vou deixar o bicho focando. Ele morreu. E agora fodeu pra mim, né? Porque o bicho vai focar em mim. O bicho só me deu um porra, deu, moleque. E galeria, né? Como é que a gente pode falar? Chegando aqui no final do vídeo vai ser muito complicado. Não, não vai. Eu vou ir viver, porra. Pega aí em atalas, cara. Não tô dizendo que é impossível. Eu tô dizendo que é difícil. O que que é aquilo ali, velho? Ah, vocês são muito problemas. Tem um chunk ali. Mano, quem que ativou aquilo ali, velho? Me adivinha. Cara, tu tem dinheiro. Tu tem dinheiro, tu tem dinheiro. Ali tem o baú que dá pra tá bem. Duzentos e pouco de dinheiro. Cara, tu pode reviver a gente numa estátua da Irmandade, tá ligado? Morri! Irmão, eu tô tentando viver anos de reviver. Ai, morri. Agora fudeu isso. Então, como é que eu ia falando? Que que é isso ali, velho? São os dragões que eu tava mencionando, né? Olha, ninguém acredita em mim. Agora olha só os bichinhos. Vai cuspir bagulho em você. Ah, morri! Revivei você, meu amor. Oxi! Ajudei, ajudei, ajudei. Agora eu vou ter que fazer isso aqui pra tentar salvar vocês. Agora eu tenho que me ajudar. Ai, caralho, agora é... Agora puta que vario. Fudeu, fudeu. Vou ter que pegar rapidão e vazar daqui. Eu vou ter que pegar. E se tentar me ajudar, né? O Big Chunk é que... Não! Não, não vai acabar o vídeo, não. Calma, foda-se. Nossa, vem aí, tá morto, cara. Eu não ganhei atrás de tu, atrás de tu. Atrás de tu. Não, eu tô só. Eu tô só. Atrás de tu, tem o truco pra reviver, ô, nóis. Aí, reto, reto. Mano, eu não tenho dinheiro. Quanto lado? Esquerda. Não. Eu não tenho dinheiro, mano. Tá, vai até meu corpo. Meu corpo tem uns 200 conto, velho. Caralho, ó. Rabidão, acho que aqui tem coisa. Mano, tem a porra do dragão ali, vô. Sei lá que merda é essa. Tem que ter dinheiro aí dentro. O boss tem tudo, o boss tem tudo, o boss tem tudo. Tem a porra do dragão, velho. O boss ali, velho. Ah, não. Olha o dragão. Tá bom, vai, 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 vai. Olha o dragão, cara. Mano, eu confio que você vai reviver, pô. Não, eu vou ter que passar do... É pra reviver, tá pra reviver. E do Tiff. Vai que dá, vai que dá. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Verdade, vai que dá, vai que dá. Aham. Confio. Olha só o que apareceu. Eu só cuido do Big Chunk. Olha o Tiff ali ainda, porque ele não me viu. Ah, ele me viu. Ele viu sim, eu vou. Ele não me viu, aí eu... Não, não gasta, gasta a tua extamina quando ele te atacar ou não. Eu vou comendo os bagulinhos aqui. Meu corpo, meu corpo, tem dinheiro, tem dinheiro no meu corpo. Ai, eu ouvi um barulhinho que eu não gostei. Vai reviver. Cadê, 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 cadê o João, cadê o João. Você já passou do meu corpo, irmão. É, então. Não. Cuidado. Calma, gente, não. Ai, não dá pra fazer isso de noite. Não, não dá pra reviver de noite. Ah, vai ter que aguentar essa noitada. Tipo aquelas lá com o Frederico, tá ligado? Maluco, olha esse céuzinho que lindo, cara. Olha essas porra, cara. Olha só o lindo, aí o cara olha pra... Mas, eu acho que eu deveria. Tu não quer gastar meu dinheiro, irmão. É pra gastar meu dinheiro. Tu já perdemos todos os nossos itens aí, viu? Tem um bagulho ali atrás, atrás de mim. Tu pegou meu dinheiro, tu pegou meu dinheiro. Bagulho de estamina, valeu, valeu, valeu. Tu pegou dinheiro, tu pegou dinheiro. Peguei, peguei. Lá, atrás, atrás. Revive, atrás, atrás. Isso, vai, 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 reto, reto. Não, vira um pouquinho pra direita. Esquerda, não sei. Porra. Direita, direita. Direita, direita, direita. Totalmente direita. Totalmente direita. Reto, reto, reto. Reto, 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 reto. Pra cá? Não, agora mais pra direita. Mais pra direita, mais pra direita. Aqui, aqui, aqui. Eu encontrei, eu encontrei. Calma, deixa eu recuperar, deixa eu recuperar. Corre. Mano, pior que a gente vai acordar no nosso corpo, então, tipo, né? Vai rapar. Ai. Bora, bora, bora. Peguei minhas coisas, peguei minhas coisas. E assim, galerinha, foi como a gente conseguiu finalmente... Ai, o bicho tá em mim, fodeu. O chefe tá vindo pra cima de mim, família. Cês não quer dar um help aqui, não? Ah, cara, eu tô pegando meus itens aqui, né? É, eu tô do teu lado, você vai só sair da minha mão. Ô, Matt, ajuda aí, Matt. Ai. Tá bom, vamos matar ele. Só porque eu quero. Vamos, vamos matar ele, vamos matar ele. Eu tô, eu tô. Caraca, velho. A maioria dos... Eu perdi. Calma, calma, calma. Respirei fundo, tá ligado? Pra dar aquela mínima esperança. Vou morrer. Para com isso, nóia. Meu Deus, eu tenho um fodeu nessa montanha, tá muito nóia. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá. Caraca, meus bagunhos vão falar na puta que pariu. Porra, meus bagunhos. Ô, por favor, alguém vem aqui. Ah, morri também, fodeu, velho. Ah, cara. Tá bom, então agora de novo... Eu só tenho 20 de dinheiro, não dá pra... Nossa. Meu corpo, meu corpo tem dinheiro, meu corpo tem 200 quantos. Não, 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 não. O meu tem dinheiro, cara. Porque você ia pegar do teu dinheiro, você lembra? Os nossos, os nossos. Os nossos corpos. Nossos corpos. Tem mais vida. Olha aqui, Big Joke, vai, por favor, vai embora, vai. Você tem que correr, né, meu Deus? Corre até lá no corpo, isso. Tá reto, tá reto, 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 reto. Vai, 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 vai. Só cuidado com o índio. Ah, cuidado aí, tá o chefe aí, tá? Aí, ó, vai ter dinheiro, dinheiro. Ah, vai ter dinheiro, vai ter dinheiro, vai ter dinheiro. Ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo. Continua a descer, continua a descer, continua a descer. Mano, é pra picar a picareta, não, nóia. Ah, o dinheiro, tu passou do dinheiro. Não, volta, vai. Onde tá o porra do dinheiro? Aí, ó, reto, reto. Aí, ó, isso, isso, isso. Aí, porra, do porra, 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 velho. Paralho, moleque. Pra baixo, pra árvore, pra árvore. Cadê ele? Não, velho. Calma, calma. Calma, calma. É na direção do índio, árvore. Ali, ó, ali, ó, na tua frente, na tua frente, na tua frente. Ah, não, ah, não, mano. Aí, ó, onde, cara? O moleque, tem que usar óculos. Sai daí, vai no meu corpo, então. Aí, aí, entendi, entendi. Isso, pegou, pegou, vai. Agora, agora vai naquela estátua, vai na estátua, vai na estátua. Não, cuidado. Vai na estátua, vai na estátua. Não, 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 não. Vai, não, não. Ah, mano. Não, não. Ih, galera, chegamos ao final do vídeo. Não, não, não. O dinheiro da cara tá vendo, mano. GG vídeo, hein, esse vídeo foi bom. GG, GG. Galera, né, pra mostrar, né, o melhor vídeo do mundo. Nossa, mano.